Eu tenho um frio na espinha quando eu ouço a palavra democracia. Juro por Deus. Era uma palavra linda. Era uma palavra linda. Mas foi sequestrada as virtudes. Então eu vou devolver aqui, na mesma moeda, o mesmo frio na espinha que a galera progressista. Não vou falar a galera lá da alta corte, né? Mas tem também, né? Tem. Tem também a galera da mídia. Da extrema mídia, da extrema imprensa, de toda a oposição e até dos isentões. Todo o frio na espinha que vocês sentem, frio na barriga que vocês sentem, o medo que vocês têm de ver uma porra de uma camisa verde e amarela na rua, de ver uma frase escrita em verde e amarela em conteúdo patriota, tudo isso que vocês sentem, eu sinto com a caralha da palavra democracia. Porque foi sequestrada. A virtude da palavra foi sequestrada. Se vocês acham que a gente sequestrou o significado das cores da bandeira, eu acredito que vocês sequestraram o significado das palavras virtuosas, como democracia, direito, direitos humanos, né? como consciência social. Vocês sequestraram a virtude dessas palavras e desses termos e a democracia é o caso mais grave. A democracia é o caso mais grave de sequestro de virtude de uma palavra que ficou a favor de um espectro nefasto, perigosérrimo, saca? E que vem fazendo estrago no mundo inteiro e chega que vai a democracia. Eles apelam pra essa palavra com tudo. Tudo que você fizer... É isso aí. No final vai calhar em democracia. Vai culminar em democracia. E aí Tchau, tchau.